Cercado de tudo, eu pensasse a nada por alguns instantes Nas asas da imaginação voei sobre o horizonte A aurora se estendeu no céu do meu emocional Aterrissei no distúrbio do estresse mental Não era o super-homem que eu imaginava Tinha inúteis teorias ilimitadas Palavras no conjunto de montanhas Paguei no infinito Como se todas as rosas não tivessem espinhos Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Separando emoções que tomam conta do meu ser Conjuras de amor Alguém pra ter o filho Pra quando eu fraquejar não me sentir sozinho Admirando o calendário inativo andamento Revirando memórias que não me saem do pensamento Vivendo o amanhã como se fosse hoje É das uvas pequenas que sai o vinho mais doce Esquecido nos confins das vivas memórias Escorre pelas veias Sentimentos aflorando os ancestrais Queimados pelo sol da África Na certidão de nascimento registrada Da pele e parda Queimados incendeiam o meu coração A diversidade acumulada Escapam das minhas mãos Daqui a um mês Quando você voltar A lua vai estar cheia E no mesmo lugar Daqui a um mês Quando você voltar A lua vai estar cheia E no mesmo lugar Posso dobrar os meus joelhos Mas não vou à lona Mesmo que me restem as ruínas da Babilônia Na raiva do suburbos que rege a minha carne A leveza dos traços for uma eternidade Negríssimo, prenúncia, arrogante, calejada Película sorrada, rejuvelhecida, despotada Preservo minha procedência com garras e dentes Dou as costas a quem me fere E sigo em frente Pra todos os efeitos O remédio foi amargo Sofro calado Quando perco algo Recupero-me Dando a volta por cima Prêmio, solidão Que me ilumina Minha Chica da Silva Mais bela Arquei a Afrodite Me fazendo ir ao fundo E voltar à superfície Esquecida Atravessado num copo qualquer Olhando fixamente Nos olhos de uma mulher Batuca inconsciente Aniquilando pupilas Já fiz de tudo por você Minha menina Falo com ternura Te envolvendo em meus braços Rasgo o pé Por sem fazer papel de escravo Em meus lençóis você já foi Atriz cordial Contracenando num romance sideral Um caso raro Um cálice guardado Atualmente equivalente Te cobiçando a meu lado Como atmosfera que acarreta de passagem Um beijo e uma cena Pra sentir saudade Um pouco importa o muito Que sobreviveu Mas posso dizer que de mim Você não se esqueceu Esqueceu Daqui a um mês Quando você voltar A lua vai tá cheia E no mesmo lugar Daqui a um mês Quando você voltar Quando você voltar A lua vai tá cheia E sempre estará A lua vai tá cheia E no mesmo lugar A lua vai tá cheia Obrigado.